Já entrando no ringue, Igor Vieira, atleta do CT Santa Fé Team da cidade de Colombo, no Paraná. Essa Thor aí que vocês estão vendo tem 1,68m, apenas 19 anos, tem 6 vitórias, 0 derrotas. Na verdade, relembrando aqui, a gente achou uma derrota dele, que foi na estreia do Attack Fight, fez uma luta contra o João Diego, ele ganhou no ringue, mas aí depois foi pedido revisão e os juízes mudaram o resultado. Então, 5 vitórias, 1 derrota, mas isso não diminui nada, ao contrário, um cara que depois daquela luta fez só guerra e demonstrou que é diferenciado. E para enfrentar ele aí, Patrick Silva, atleta da Jaraguá Thai Box, atleta de Guaramirim, Santa Catarina, tem 28 anos, 1,79m de altura. Tem 3 vitórias, 2 derrotas, fez a sua estreia no semi-pro, no Portuários. E no mesmo ano, em novembro, lutou no Attack Fight New Talent, vencendo aí João Aguirre, um dos grandes nomes aí do Attack Fight. E no mesmo ano, em novembro, lutou no Miami, Sean A lugares corante quiz, os juízes mudaram o reconcile. Senhora, senhores, apresentando o atleta do Goneareng Vermilho, da cidade de Columbo no Paraná. Equipe CT é Santa Fete, o seu canal profissional tem 6 vitórias, nenhuma derrota, 1,68m, 19 anos. E vou comprar... E vou comprar... Os juízes danplexos é o atleta do Goneareng Vermilho, da cidade de Columbo no Paraná. Lembrando para a galera que está no YouTube, galera, aqui é só a narração mesmo, viu? Para assistir a luta é pelo Canal Combate ou comprando o pay-per-view da Kumo Play, que lá está passando a luta com as imagens, mesmo as imagens do Canal Combate estão indo para o pay-per-view. Então aí está a idade e a altura, que eu já falei, né, de ambos, mais uma luta que promete aí. E ainda estamos esperando o nocaute que não veio hoje ainda, né? Teve aquela infelicidade ali do atleta que lutou com o Natan Costa. É, a galera está se puxando, está segurando, está tendo cotovelada, está tendo corte, está tendo sangue, mas a galera está se mantendo em pé. O que vem mostrando também é o alto nível, né, que a gente sempre comentou. O nível elevando fica mais difícil cada vez mais de se ganhar e conquistar o nocaute. Vamos embora. Bora lá, então, a diferença é bem grande de envergadura. Bora para a guerra. Vamos lá. . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se eu não me engano O Igor não bateu peso É, mas a questão da apotação O que passou de informação Foi que o único que ficou Foi a luta do Natan mesmo Que saiu desvantagem, o resto deu tudo ok Ah, beleza Então, vida que segue aí Seguimos o trabalho Bom chute aí Oi, bom chute do braço Tá um pouco mais fraco, né O chute do Patrick Os golpes do Patrick, na verdade Tá um pouquinho mais fraco Talvez como estratégia pra segurar o gás até o final Pode ser O Patrick vem colocando mais contundência aí Vem machucando um pouco mais E a minha voz realmente foi pro saco Gritei demais Fim do primeiro round Uma luta aí E aí no final da ação Ainda levou um chute Primeiro round, né Acredito que aí Que ninguém aí fez O suficiente pra ter uma grande vantagem Então acredito que na apotação Eu fiquei 10x10 Mas tem bastante coisa aí Pra acontecer ainda nessa luta É um trabalho de De Maidan mesmo, né Como a gente falou Fazendo O jogo de cercar o Patrick ali Mas O Patrick também é muito experiente, né Difícil segurar o homem Difícil parar ele Ele consegue desenrolar bem de costas pra corda Consegue se movimentar bem ali E fica confortável Consegue disparar os chutes mesmo na curta Bora lá Segue o jogo, né Vamos ver o segundo round aí Bora pro segundo round Segundo round Tá bem marcado aí A lateral já Do corpo do Do Igor Entrando os chutes do Patrick Um chute de direita Chute na perna de novo Segue trabalhando a estratégia aí o Patrick Bom chute do Igor agora Deu pra frente agora Deu pra frente agora o Patrick Chutando aí Chute no bloque Bom chute Chute like, cara Devolveu Chute por dentro agora Trocou de base Vai vir o chute em cima Corte um pouco Chute colocar na perna Chute o primeiro Igor Bom Direto aí Oh Ilaika Segurou a perna Cotovelu Igor O Patrick também é esperto Nos cotovelos Mas a guarda do Igor Ali também é diferenciada Protege muito Bom chute do Patrick Vem jogando e administrando Direto embaixo Entrou a mão Bom chute na coxa Bom chute do Patrick Bom chute de Igor Chutou por dentro agora Segurou a perna Bom chute no quadril Tentando entrar a cotovelo Agora o Igor Caído no clinch Já tentou colocar a trava Mas mudou de ideia no meio do caminho E se soltou Tenta manter a distância O Patrick para poder trabalhar Com os chutes altos que ele gosta Bom chute, bom bloqueio Bom chute de novo do Patrick Do Igor no costela Esquivou bem Outro que tem a esquiva estilo Matrix Desce bem baixo Bom bloqueio Bom chute Errou a cotovelo mas deixou o chute de brinde lá Chute embaixo de novo E vem o arcando Vem buscando mais Mais pela regrinha aí o Patrick E vem castigando mais Os chutes aí no braço Mas eu acho que ainda Faltando um pouco de pressão No chute do Patrick Para equivaler E despontar mesmo Na pontuação E despontar mesmo E despontar mesmo Tenta mostrar o trabalho De novo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto